Quero, meu sofá tá sempre cheio a condução, faço pano e sério, chão. Tá gravando? Eu já tô gravando, então vamos falar sério agora. Diarreia é só um, dois sintomas quando o assunto é intestino inflamado e em critão. Bora pro vídeo que hoje tem vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Vlog da Nick, eu sou a Monique Evangelho e trago pra vocês hoje um assunto bastante importante sobre sintomas de um intestino inflamado e em crise. Porque recentemente um menino me procurou dizendo que ele estava debilitado do intestino, como ele ia melhorar, se eu melhorei, quais os sintomas da clostridium, pra saber se ele tava também. E assim, sempre tem gente me procurando sobre a clostridium porque realmente no Brasil fala-se pouco disso, o YouTube fala-se pouco e assim, às vezes você até vê vídeo de médico falando sobre isso, mas assim, de gente que teve, sabe, que melhorou ou que teve recidiva, é difícil. Até que, às vezes, eu achei vídeo de pessoas que falaram que teve, mas assim, postou e saiu correndo. Nunca mais respondeu comentário, nunca mais voltou, nunca mais postou nada. Então, eu assumi a responsabilidade de postar um vídeo sobre a clostridium, falar da minha história, como eu melhorei e tal, e como eu nunca mais falei sobre isso, eu tentei deixar esse assunto um pouco pra trás na minha vida pra eu não ficar muito bitolada nele. Mas eu acho que eu ainda tenho muito a ajudar e muito a colaborar com vocês sobre isso. Por que, querendo ou não, essa é a ideia do canal, né? A ideia do canal é ajudar as pessoas que estão com a saúde debilitada por causa do intestino, seja por clostridium ou alguma outra doença aí, e o que eu posso agregar pra vocês, né? Então, dessa vez, eu trago esse assunto sobre os sintomas de um intestino inflamado e em crise. E eu falo desses sintomas em caráter pessoal. Quais os sintomas que eu tive e ainda tenho e eu relaciono ao intestino inflamado e em crise. Então, bora lá. O primeiro sintoma, que eu vou agregar mais alguns aí pra não ficar tanto... Se não, vai virar 20, entendeu? O primeiro sintoma é o cansaço. Cansaço até demais. Sabe aquele cansaço de você querer deitar no sofá e só acordar o ano que vem? Tipo isso. Dá muito cansaço quando a gente tá em crise, diarreia, sem o dor do abdômen e tal. Toda hora que você come dói, então dá um cansaço sem fim isso. E com certeza isso tem a ver com o intestino inflamado. O segundo, o primeiro ainda, vai. Estado febril. Nossa, eu tinha muito estado febril. Acho que por cerca de uns 3, 4 anos, de repente eu tava com febre. E uma febre assim na cabeça, sabe? Uma febre no corpo e tal. Às vezes eu tirava a temperatura e tava assim uns 2, 3 graus pra cima. Mas assim, a minha cabeça tava muito quente, sabe? E às vezes quando eu ficava com raiva, eu ficava triste e me dava febre. Então, e bem numa época que o intestino tava, sabe, dando o ar da graça também em questão de crise, né? Também tive muitas inflamações na gengiva, muitas inflamações, sabe? Sem fim. Sabe? Melhorava um canto, piorava outro. Melhorava um canto, piorava outro. E assim eu fui. Até que eu usei essas pastas de dente voltadas pra gengiva. E agora ela deu uma estabilizada. Mas é, meu, quando o intestino inflama, ele costuma atacar as partes inflamatórias do seu corpo, sabe? Qualquer coisa que já inflamou no seu corpo, ele pode atacar de novo, sabe? É uma coisa assim, reação em cadeia que acontece. Fungo na unha do pé. Nossa, sem querer, quando eu tava, acho que um ano de alta, sem querer, eu sequei o pé mais ou menos, coloquei o tênis e saí. Meu, não deu uma semana, apareceu um fungo na minha unha. E, meu, eu tratei ela por cerca de seis meses, um ano. E beleza, melhorei. Só que quando o intestino dava uma queda, entrava em crise, eu ficava três, quatro dias com diarreia, o fungo na unha voltava. Lá ia eu mais seis, um ano de tratamento e tal. Inclusive, até o ano, não digo passado que foi 23, mas o ano retrasado, eu ainda tava tratando esse fungo. Porque toda vez que o intestino entra em crise, o fungo volta. E até o ano passado eu tive uns tratamentos de candidíase. Que isso é assunto pra outro vídeo? Meu, eu tomei muito fluconazol, até que a unha que eu tratei do fungo, ela ficou muito debilitada. Ela começava a afundar na própria unha, sabe? Começava a perder cutícula e tal. Então, eu percebo que até hoje, essa unha que eu tratei, o fungo, ela não é mais a mesma. Ela é muito sensível, sabe? Então, me deu muito trabalho e ainda me dá. Agora, vamos pro segundo sintoma. Queda de cabelo. Meu, depois que eu tive alta, eu acho que por cerca de um ano, meu cabelo caiu muito. Muito. E eu coloco isso a culpa na quantidade de remédios que eu tomei, no intestino inflamado, que só tinha diarreia, não absorvia vitaminas e tal. Sabe? É uma reação em cadeia que vai acontecendo. Terceiro sintoma, variações de humor. Eu tinha muita variação. Às vezes eu tava bem, às vezes eu tava triste, às vezes eu tava com raiva. Aí juntava TPM, aí bagunçava tudo. E aí disso, pra ansiedade, foi um pulo. E pra ansiedade, foi assim, ó. Opa! Só que isso também eu deixo assunto pra outro vídeo. Mas é, variações de humor foi muito pontual. Tanto porque às vezes a gente tá muito cansada. Às vezes a gente quer trabalhar, a gente quer sair, quer cuidar da nossa vida. E acontecem essas diarreias, esses baques de humor. Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá com diarreia. A gente tem medo de comer, porque dá diarreia, dor abdominal. E nada que a gente come, o estômago quer. Então, deixa a gente muito baqueado. Às vezes a gente quer comer e não consegue. Então, isso varia muito o nosso humor, sabe? Quarto sintoma. Quarto sintoma. Excesso de gases. Esse excesso de gases me acompanhou por muito tempo. Do nível assim, por tudo e por nada, eu tinha muitos gases. Qualquer coisa que eu comia, parece que os alimentos estavam repovoando a flora do meu intestino. E até hoje, se eu tenho diarreia ou se eu não tenho, eu percebo que eu carrego esse excesso de gases ao longo da minha vida. Não tem muito o que fazer. E antes era por tudo e por nada. Hoje eu percebo que o intestino deu uma estabilizada sim. Se eu como alguma coisa rica em carboidrato, tipo hoje à noite, amanhã eu vou acordar com excesso de gases. Muitos gases. Então, tem que tomar muito cuidado com a dieta, porque carboidrato e gases andam de mãos dadas. No começo, depois que eu tive clostridium, por tudo e por nada, como eu falei, eu tinha gases. Agora não. Agora eu percebo que a dieta tem muito a ver com o intestino. Então, assim, se o intestino está inflamado, ele está em crise, meu, foge de comida rica em carboidrato. Foge de muita comida. Meu, foge de carboidrato, de via de regra. Foge de alimento fermentável, também como uva, açaí, café, que tem muita cafeína. Refrigerante eu nem entro no mérito, né? Mas, tipo, feijão. Tem que deixar o feijão de molho e ainda assim vai te dar muitos gases se você está com o intestino. Então, assim, a dieta, quando o intestino está irritado, inflamado ou em crise, você tem que ser muito certinha para agredir menos e o mínimo possível ele, sabe? E aí, outro sintoma de um intestino inflamado ou em crise ou com o seu sistema digestivo, assim, afetado, que é o sintoma 5. É dificuldade de digestão de alimentos quentes e frios. Meu, teve uma época, assim que eu sarei da clostridium, que eu não conseguia nem sair no sol. Se eu saía no sol, eu tinha uma diarreia. Se eu tinha, se eu comia alguma coisa gelada, tipo, ou água gelada, ou um leite gelado, tipo, bebida vegetal, água de coco, gelada, papum. A minha comida teve, tinha que ser muito temperatura ambiente, independente do que fosse, entendeu? Aí, depois, eu soube que isso tem a ver muito com enzimas digestivas. Quando eu sarei da clostridium, melhorei dela, eu não tinha enzima, não tinha mais enzima para coisas quentes, nem enzimas para coisas geladas. Aí, eu tomei muita enzima, eu tomei enzima para um monte de coisa. Aí, também existe enzima para carboidrato, né? Mas essa daí eu não tomo, não tomo mais, mas já tomei bastante e até que ajudou. Aquela ajuda silenciosa, sabe, que você toma e ao passar do tempo, você vai vendo o resultado. De cara para você, mudou nada. Chá também ajudou muito. Tomava muito chá em temperatura ambiente para dar uma acalmada aí nas enzimas que morreram junto com a clostridium. O excesso de clostridium no meu sistema digestivo. Sexto sintoma, agora eu tô sabendo contar. Sexto sintoma, fotossensibilidade. Sensibilidade, para quem não sabe o que é isso, é sensibilidade à luz solar. Até hoje, foi assim, um sintoma que eu tive com o intestino em crise. Depois que eu saí da clostridium, melhorei da clostridium, eu fiquei fotossensível. Isso eu sou até hoje. Tipo, sair no sol sem óculos, um abraço. Na época, assim, eu percebi isso quando eu melhorei da clostridium, fiquei fotossensível. Quando eu tô com o intestino em crise, Deus me livre de olhar para a luz do sol, e tal, sabe? Ficar na varanda tomando um banho sem óculos de sol. Deus me livre de olhar para a luz do sol. Nossa, dói muito os olhos, dói muito. Parece que tem alguém batendo com um taco de beisebol aqui nas têmporas, sabe? Quando o intestino tá em crise, isso é muito mais pontual. Se eu tô com diarreia e tal, é muito mais pontual. Se eu não estou em crise, eu ainda tenho, eu não saio sem óculos de sol na rua, mas é menos. Às vezes eu até consigo sair sem óculos de sol. É uma coisa que eu adquiri depois da clostridium. Sete. Sétimo sintoma. Imunológico baixo. Quando o intestino está em crise, o imunológico entra em crise junto. Por quê? Por causa das diarreias, obviamente. Porque você não consegue absorver alimento, você não consegue absorver as vitaminas, minerais e tudo que o alimento possui. E aí, nessa, o seu imunológico cai. Aí, com certeza, vem crise de sinusite, crise de rinite, aí esse estado febril, dor abdominal, desconforto e tudo. E assim, se alguém tossisse do meu lado, eu ficava com tosse no dia seguinte. Se alguém espirrasse do meu lado, eu ficava com gripe ou sinusite no dia seguinte. Quando o intestino está em crise, o imunológico cai junto. Então, eu andava bastante com máscara. Eu me protegia muito e eu evitava pegar ônibus. Tentava sair mais de carro para eu tentar recuperar meu imunológico. Na época, assim que eu melhorei da clostridium, sabe? Mas hoje eu já sou mais esperta. Quando eu estou em crise, eu presto muita atenção no meu imunológico. Então, vira e mexe, eu tomo vitamina para o meu imunológico. Depois eu faço um vídeo para vocês sobre qual que eu estou tomando agora. E oitavo. Oitavo sintoma, que aí a gente já vai afunilando. Obviamente, dor abdominal, com certeza. Geralmente, ou a pessoa tem dor abdominal. Ou pelo menos eu tinha dor abdominal na boca do estômago. E depois aqui do lado esquerdo, na linha do umbigo. Aqui onde fica o intestino delgado, sabe? Aqui onde ele começa, sabe? Doía muito. Dava umas pontadas, dor de barriga, sabe? Às vezes a dor de barriga pega da boca do estômago e vai até o intestino. Às vezes pega as costas também. Então, isso é um sintoma do intestino em crise, meu. Às vezes você gostaria de não ter essa dor. Porque, meu, dói muito. A dor abdominal está, obviamente. Agora, o nono sintoma. Nono sintoma. A famosa diarreia. Não tem muito para onde fugir. Com certeza, o sintoma máximo de um intestino inflamado em crise é a diarreia. Tudo que você come vai bater e vai sair. Tudo que você come vai bater e vai sair. Só que nessa, é o que eu falei. Com o intestino em crise, aí você começa a ter baixa absorção de vitaminas, minerais, até dos próprios alimentos. Se você toma vitamina, pode sair inteira na diarreia. Porque o corpo, o intestino não está absorvendo. Ele não está trabalhando. Então, é claro que ele, mano, vai bater e vai sair. Até que quando eu estava internada da Clostridium, tinha medicamentos que ele saiu inteiros na minha diarreia. Então, o jeito era macerar com água e tomar líquido. Então, assim, é o sintoma... É um sintoma que prejudica tudo porque acontece uma reação em cadeia, sabe? Um efeito dominó. Então, assim, às vezes você toma remédio, pum, sai. Se você come, pum, sai inteiro. Porque o intestino está inflamado. Ele está com a permeabilidade ali, tipo... Ele está impermeável, na verdade. Eu acredito que é impermeável a palavra que os nutricionistas falam. Impermeável porque, tipo, ele não consegue absorver. Tudo que bate, sai. Porque ele está irritado. E é isso, pessoal. Eu quis ser muito breve, muito rápida, sem enrolar muito aqui. E já estou nos 15 minutos. Então, é isso. Foi... Esse é o meu lado. Com certeza, vocês que estão ouvindo esse vídeo, vocês têm seus sintomas pessoais e particulares. A minha lista de 9, com certeza, ia virar 15, 16, com os de vocês, 20 até. Porque cada um tem o seu sintoma. O meu corpo é muito assim. Cada um tem o seu. Cada um tem um sintoma. Às vezes você tem um, não tem outro. Às vezes você tem um, outro, não tem um. Então, me diga aqui nos comentários de que forma o seu intestino inflamado e em crise pode agregar na minha lista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei ser breve, mas já estou nos 16 minutos. E se gostaram, se puderem agregar aqui nos comentários como é o intestino inflamado de vocês. Comente aqui que sempre vai ser útil, sempre vai agregar. Pode até não agregar para mim, mas pode agregar para outras pessoas que estão em crise. Trocar figurinha, sabe? Puxa, e como você fez para melhorar? O que você não fez, entendeu? Porque a ideia aqui é essa, é ajudar o máximo que a gente puder um aos outros. Então, muito obrigada por me seguir até agora e até a próxima.